Frase de Buddy Power em Confirmation. O que está acontecendo aqui? Essa música em Fá maior e ele está fazendo um 2-5 aqui para o Ré menor, ou seja, Mi meio diminuto, Lá 7, Ré menor 7. Como é que a gente visualiza essa frase aqui? Ela começa na nona demol aqui do Mi, começa no Fá, tá? E aí ele repousa na terça maior, aqui, Dó sustenido de Lá 7, e faz uma aproximação cromática para a quinta de Ré menor. Se eu fizesse essa frase aqui em Lá menor, ou seja, 2-5 para Lá menor, eu tinha que visualizar a nona bemol aqui do nosso Si, é o nosso 2, que é o seu Dó. Estou na terça do dominante, ó. E a aproximação para a quinta do acorde menor. Até a próxima!